Você pirou minha cabeça, você é lá de meu coração Com a força de um furacão, vem pra mim, antes que eu me enlouquecer Por você jorando no mundo, por nenhum segundo eu perco a razão Faço um monte de besteira, vim com a doideira, por essa paixão Sou louco por teu sorriso e tudo que eu preciso é com você sonhar Quero amar o seu beijo, sempre que eu te vejo, só penso em te amar Estou apaixonado por você, o meu maior desejo é de ter Você virou minha cabeça, você invadiu meu coração Com a força de um furacão, vem pra mim, antes que eu me enlouquecer Estou apaixonado Você virou minha cabeça, você invadiu meu coração Com a força de um furacão, vem pra mim, antes que eu me enlouquecer Por você E aí, garuaru Eu tenho certeza E por muitos anos a gente se amou E hoje nós voltamos a nos encontrar novamente Parece até contou de paz De uma história apaixonada Que um dia alguém fantasiou Mas isso é por causa do destino De dor, porque não é ver sorriso Brasil de homem não sabe o mesmo amor Tem pessoas que só acreditam no que vê Mas eu acredito e afundi em você Em outra vida por sua paixão Em outro corpo, em outro coração Mas existia o mesmo Sentimento E aí, eu tenho certeza Que em outra vida a gente se encontrou E por muitos anos a gente se amou Se amou, se amou E hoje nós voltamos a nos encontrar novamente Eu tenho certeza Que em outra vida a gente se encontrou E por muitos anos a gente se amou Se amou, se amou Se amou, se amou Um grupo de fadas De uma história apaixonada Que um dia alguém fantasiou Mas isso é coisa do destino De novo quis nos ver sorrindo Nesse dia vem nossa vida O amor Tem pessoas que só acreditam no que vê Mas eu acredito Eu já fui de você Em outra vida por sua paixão Em outro corpo, em outro coração Quem estiver amando Apaixonado, canta pra mim E aí, eu tenho certeza Que em outra vida a gente se amou E por muitos anos a gente se amou E hoje nós voltamos a nos encontrar novamente Quem gostou grita aí Tem conto As vezes que você me fazia chorar Pra não te perder Tinha que aguentar Saia, desfazava Engolia o choro Nem conto As vezes que você Ficou de mal comigo Saia dois, três dias Pra me dar castigo Só pra eu ir atrás E você Feito um bom A sua sabedude Se me machucar Foi o que fez Eu ter esquecido Devagarinho Contribui pra esse Podo de pensar Que é bom com você Mas é melhor Sozinho Eu já corri O mundo A do lado de você Já fui até palhaço Pra te ver sorrir Agora você chora Tentando entender Porque tá indo embora E eu não tô nem aí E agora tanto faz Só vou perder mais Que eu tempo com você Eu tanto fiz E agora tanto faz Devagarinho Você me fez De esquecer Eu tanto fiz Que agora tanto faz Não vou perder mais Que eu tempo com você Eu tanto fiz Que agora tanto faz Devagarinho Você me fez De esquecer Nem conto as vezes que você Me fazia chorar Pra não te perder Tinha que aguentar Saia, desfaçava Engolia o choro Nem conto Às vezes que você Ficou de mal comigo Saia dois, três dias Pra me dar castigo Só pra eu ir atrás De você Feito um pouco Nas suas atitudes De me machucar Foi o que fez Eu te esquecer Devagarinho Continuo Continuo pra esse Mano de pensar Que é bom com você Mas é melhor Sozinho Eu já ganhei o mundo Atrás de você Já fui até palhaço Pra te ver sorrir Agora você chora Tentando entender Porque tá indo embora Eu não tô nem aí Eu tanto fiz Que agora tanto faz Não vou perder mais Meu tempo Eu tanto fiz Que agora tanto faz Devagarinho Você me fez Se esquecer Eu tanto fiz Que agora tanto faz Não vou perder Muito tempo Com você Meu parceiro Por outro lado Azul no posto Minha noite Ribeiro Você me fez Se esquecer Jô, Jô, você Essa porra de fora Vai no banho Vai no banho Vai no banho Eu nunca podo imaginar Eu nunca podo imaginar Eu nunca podo imaginar O que você esquecer de mim Eu nunca podo imaginar O que você esqueceu de mim Eu nunca podo imaginar O que você esqueceu de mim Você já não me olha mais, já não me dar atenção Agora eu não sei não, eu não sei não Eu mais que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu provei demais o teu sabor Eu curti demais o teu calor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu sou o seguidor em Caruaru, o melhor porra do mundo É, tá só rodar É o melhor porra do Brasil pra você Alô, Givago, Barreto, Maracaiu, Alves Dá o tom aí que eu vou cantar essa música, essa música é bonita Paulo Março, um abraço Cheiro O nome da música é Paredes de Vidro Se brincar eu quebro Tá se escondendo em parede de vidro Quer tornar possível o que é impossível Não sei se o coração desmantelar Quando você manda Quando você manda, ele me esquece No MSN entra, fica a gente Mas eu sei que estou online em sua mente Não vê que quanto mais me nega Mais você se entrega que eu sou de você Por telefone é fácil falar Dizer que acabou, que não quer mais me amar Dá vida a tristeza matando uma história Por telefone não tem despedida Não tem cara a cara, não tem recaída A gente precisa se encontrar agora Assinta no mundo Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Que terminar por telefone não vai me convencer Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Vai dando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Essa música vai ser minhas cachaças Para meu atê Sucesso no Brasil É nóis É bom de nós, é nóis de novo Tá se escondendo em parede de vidro Que a torna possível que é impossível Talvez seu coração desmanda Quando você manda ele me esquecer Com o MSN, E3, Ficazense Mas eu sei que estou rolando Sua mente Não vem igual a cor mais me nega Mas você se entrega Que eu sou de você Por telefone é fácil parar Dizer que acabou, que não quer mais me amar Dá vida a tristeza matando uma história Por telefone não tem despedida Por telefone não tem despedida Não tem cara a cara Não tem recaída A gente precisa se encontrar agora Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Que termina por telefone Não vai me convencer Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Sucesso no Brasil, amigo Cheguei essa roda no vivo Direto de área branca No meu rio grande do norte Eita paixão, meu amor Por telefone é fácil falar Dizer que acabou, que não quer mais me amar Dá vida a tristeza matando uma história Por telefone não tem despedida Não tem cara a cara Não tem recaída A gente precisa se encontrar agora Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Que termina por telefone Não vai me convencer Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Eu quero ver você falar Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Que termina por telefone Não vai me convencer Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Vai 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 Capaz Chama ou de mais, menino É a melhor forma do Brasil, viu Brincando com seu coração Galícia Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo boteiro me conhece, eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo boteiro me conhece, eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Bora pé de ferro, nem martela, negão, nem da coice Derruba, velho Olha o sucesso do Brasil, sai a rodada Volume 7 Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo boteiro me conhece, eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo boteiro me conhece, eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu peguei fama de raparigueiro E esse mulher diz que eu sou fuleiro Mas eu vou fazer jus à fama É que eu sou meio doido, eu já nasci assim Mas se ela quiser gostar de mim Vai ter que procurar em outra cama Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo boteiro me conhece, eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo boteiro me conhece, eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Isso, essa é a roda Vai dançar Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo boteiro me conhece, eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo boteiro me conhece, eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Se eu tô chegando pra fazer putaria Tem porro na tora, trazendo alegria E o saia rodada chegou pra ficar É que o mundo me ensina e eu aprendi Acima de tudo, acima de tudo, eu sou a raiz Eu pego essa nega e volto pra torar Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo boteiro me conhece, eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo boteiro me conhece, eu sou o cara que alugou o caminhão Eu sou o cara que alugou o caminhão É pra ser apaixonado Isso é rodado Vamos, Luiz, Luiz Eis o meu coração Guardei só pra você Sonhei com essa paixão Por isso te entreguei Já faz já com o tempo que eu estou te amando Mas eu tinha medo de ficar te olhando Sempre disfarçando pra você não perceber Só que agora vi que eu te amo demais E aquele medo eu deixei pra trás Quero pelo menos ficar perto de você Pra você perceber o quanto eu gosto de você Te amo O que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Só pra você saber O quanto eu gosto de você Te amo O que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Eis o meu coração Guardei só pra você Guardei só pra você Ais o meu coração Guardei só pra você Ku'is o meu coração Eis o meu coração Bastante, mas é pra você saber O quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu Na escola, pra mim já era um Bastante, mas é pra você saber O quanto eu gosto de você Eu te amo, o que aconteceu Na escola, pra mim já era um Bastante, eis o teu coração Guardei só pra você Só pra quem tá apaixonado, libera o coração agora Coração, agora pode se apaixonar Teu coração, agora pode se apaixonar Por vocês, pode engraçar, pode engraçar, vamos embora esse mês Bastante, mas é pra você saber O coração, agora pode se apaixonar Eu beijar só vocês, o que o amor fez com meu coração E eu que deseja que ele nunca ia se entregar a essa paixão Ele era vagabundo, ele só pensava em se apaixonar Mas só até um dia o amor verdadeiro ele ia encontrar Como é que é? Meu coração, você pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Sei que dessa vez é amor, eu sei, não é ilusão Isso é paixão pura e ninguém segura essa emoção Mas uma vez falei, porque me enganei Pare coração Mas só agora eu sei que o amor verdadeiro ele tem razão Canta aí Meu coração, agora pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Para mandar meu coração Agora pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Puxa o bote de mim Cadê a galera que tá com o coração bem grande e apaixonar Puxa o bote de mim Pode se apaixonar Puxa o bote de mim Pode se apaixonar Pode se apaixonar Puxa o bote de mim Meu coração, agora pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar É delícia o bote de mim É delícia o bote de mim E a base de confundir Puxa essa roda É um pezinho de roupa que é moral Não deixa você nem apaixonado O coração tem que se esconder Passa o dia sonhando pensando em você Meu amor, não quero mais ficar nessa situação Você sabe que eu te amo e que não posso ficar longe de mim Por favor, eu sempre medo e estou nessa questão Tu és o bem da minha vida, é você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor, te peço por favor não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim, sei que também me quer isso quando eu me passei É porque eu te peço pra ser tua mulher É porque eu te peço pra ser tua mulher O importante é que eu nunca deixarei te amar Minha flor, é com meus braços que te quero amor Toda noite quero poder te beijar e te abraçar Te tocar A nossa vida nunca vai separar Tu és o bem da minha vida, é você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor, te peço por favor não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim, sei que também me quer isso quando eu quero a ti É porque eu te peço pra ser tua mulher Sou orizador com pra ser tua mulher Sou orizador com pra ser tua mulher Sou orizador com pra ser tua mulher É porque eu te peço pra ser tua mulher Por favor Meu sentimento estão nessa canção Tu és o bem da minha vida, é você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor, te peço por favor não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim, sei que também me quer isso quando eu me passei Eu te peço pra ser tua mulher É porque eu te peço pra ser tua mulher É porque eu te peço pra ser tua mulher É sucesso novo, já rodado, hein É moral Aí, mole, ó O importante é que eu nunca deixarei de amar Minha flor É pros meus braços que te quero amor Toda noite quero poder te beijar e te abraçar e tocar A nossa vida nunca vai separar Tu és o bem da minha vida, é você quem eu quero pra ficar Estica, estica, estica Você é meu eterno amor, te peço por favor não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim, sei que também me quer isso quando eu quero a ti É porque eu te peço pra ser tua mulher É porque eu te peço pra ser tua mulher Olha aí o juninho da frente, tá? Também dá um gato com a gente A música do patrão Eu te peço pra ser tua mulher Eu te peço pra ser tua mulher Bora E o dadinho, hein Mulher pra essa manhinha Deixa a peixinha ali, deixa a peixinha ali A mulher boa é minha mãe, gostosa é minha vizinha Pensei na mulher galinha todos querem lhe traçar Outro dia eu macho Quero acabar diferente Pensei na mulher doente Quero ir dar seu medo É colher, mano, sei grande E a bichinha tava lá só no geme do rai Vai, vai, vai E eu da covardia trepa no geme do rai E da janela eu quase cair E da janela eu quase cair E da janela eu quase cair A mulher boa é minha mãe, gostosa A coelhinha piscina, a mulher galinha Todos querem lhe dançar Outro dia é um macho, é um capa de farinha É triste, a mulher doer, quer doer O leão mandou ser vindo as periga É tentar falar só no geme do rei Fortaleza E eu na covardia atrás do geme do rei E da janela eu quase cava no geme do rei Não me olha assim E eu na covardia atrás do geme do rei E da janela eu quase cava no geme do rei Sucesso novo Vai nascer, vai nascer Comigo, comigo É sucesso da galera Pegava a hora do boa noite agora A hora tava nunca A minha vida é vadiar Se Deus quiser não vou parar Eu tô de carro novo Tô de rodão e aro Só gana deve ter no meu paredão ligado E no interior A farra é diferente Playboy que é playboy Conhece, entende Eu agilizo o Johnny Quatro assim na balada Só gana de luxo no meio da mulherada Vem inveja de mim Lamento por você Eu venha porque sou o que você queria ser A minha vida é vadiar Se Deus quiser não vou parar Olha eu tô cheio de dinheiro Sou rico de amor Sou proibai do interior É bora da fila A fila do Sou plebais do interior Tô cheio de dinheiro Sou rico de amor Sou plebais do interior É bora da fila A fila do Olha eu marquinho Você deixou Eu tô de rodão e aro Só gana deve ter no meu paredão ligado No interior A farra é diferente Playboy que é playboy Conhece, entende Eu agilizo o Johnny Patrocina a balada Só gana de luxo no meio da mulherada Vem inveja de mim Lamento por você Eu venha porque sou o que você queria ser A minha vida é vadiar Se Deus quiser não vou parar Mas eu tô cheio de dinheiro Sou rico de amor Sou plebais do interior É bora da fila A fila do Adolfo 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 Quem quer o Alapadinha do Raí? Vamos dançar a fortaleza! Vai! Vai no sucesso! E aí? Vai, vai, vai! Vamos gastar! Alapada na rajada, você pede que eu vivo Alapada na rajada e ainda gostou Alapada na rajada, vamos pular Alapadinha do Raqueiro! Vai! 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 Vai no sucesso! Bora, Carlinhos, será que? Mãe, tu pra todos naturais, qualidade confundir Melhor que isso, Alraí! Vai! Vamos dançar! Tá vencendo a mina, ali na dona Enlouquecendo a pajarada, rindo linda Quando ela apareceu, sorrindo e valendo De redinho, se sumava, acabava de completar E no final, eu não acreditava no que tava acontecendo Corrindo, eu me olhava, na prima Volta assim, eu fui direta, maçudo Eu não pude acreditar, no parque do vaqueiro E aquela patada na rajada Vai! Vai! Da tapinha na bundinha Vai! Vai! Eu sou sua cachorrinha Vai! Fico muito assanhada Seu beijão, você vai dar La patada na rajada Vai! Da tapinha na bundinha Vai! Eu sou sua coelhinha Vai! Fico muito assanhada Eu quero dar uma rodinha Mara, 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 mara Toma gostosa La patada na rajada Você bebe que eu te dou La patada na rajada E ainda gostou La patada na rajada E toma, que toma Mara, mara, mara E toma, que alegra La patada na rajada Você bebe que eu te dou Saia rodada E ainda gostou La patada na rajada Olha que tom Tu, 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 tu Que bom é esse, né? Saia rodada, negão Da onda da rajadinha É aquela banda do coelhinha É, ela mesmo, amiga A banda rena Grupo de dança Abrilho da lua Olha a galera Sonis, adotão, prate Cabe-se numa mina linda Dona, deslouqueceu A macharada Ficou doida Toda ela apareceu Sorrindo intimamente E eu tinha um sessuado Acabado de completar A boca no final Eu não me acreditava No que tava acontecendo Sorrindo, a minha gava É o primeiro congresso Eu fui direto Eu assumo Dando a puta Acreditar Chegou a imortaleza Aí o bicho pega Carroço Vai Da tapinha Da pontinha Vai Que eu sou sua Cachorrinha Vai Ficou muito assanhada Se eu pedir Você me dá La patada na rajada Da tapinha Da pontinha Vai Que eu sou sua Coelhinha Vai Ficou muito assanhada Toma, não, não, não Toma, é gostosa A banana rajada Você pega em cantinho A banana rajada E aí, tá gostoso A banana rajada Vou fazer, vou fazer Bora, bora Então eu morro A banana rajada Você pega em cantinho A banana rajada E aí, tá gostoso A banana rajada Briga e tom, 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 toma E sucesso Sai a rodada, não, irmão Tá no parque do braqueiro Eita, clube, vai, tá Vai, vai Enriquecendo Ai, putaria, estoura, mas estoura Vai lá, ajuda, vamos lá, vamos lá